Olha, no Contraponto, há duas semanas, nós falamos aqui sobre a importância da crítica de arte para o desenvolvimento da arte, desse diálogo saudável entre crítica e produção. E foi dito aqui que nós sofremos um pouco com a ausência dessa crítica e falamos bastante naquele programa sobre a realização do terceiro Festival Sérgio Pano de Teatro. Na semana seguinte, o Jornal do Dia publicou uma crítica de um crítico que eu não conheço pessoalmente, o Anderson Bruno, e ele fez várias observações sobre... Paulinho, conhece o Anderson Bruno? É crítico, então você já acompanha o trabalho dele, ele tem publicado? Acho que foi o colega do jornalismo na UNIT. Bom, o Anderson Bruno fez uma crítica, eu selecionei aqui algumas frases que são bem interessantes e que levam a um tema, que faz um link com o primeiro tema que nós discutimos hoje, que talvez seja a destinação de verbas apenas para espetáculos de pouco interesse artístico e cultural e isso fragiliza algo que já foi sensivelmente mais forte em Aracaju, que é o intercâmbio. Então, antes disso, vejam só. Na terceira semana, no terceiro Festival Sérgio Pano de Teatro, nós tivemos 19 peças de Sergipe, uma da Paraíba, uma do Ceará e uma de Goiás. E o Anderson Bruno elegeu, com a melhor delas, a peça Água Dividida, de um grupo de Poço Redondo. Ele assim considerou na crítica dele, vale o registro. Destacou também A Paixão de Cristo, um espetáculo aberto, feito aqui no bairro América, pelo grupo teatral São Francisco de Assis, lá nas imediações da Igreja dos Capuchinhos. Fez um elogio também, uma referência elogiosa ao amor de Felipe e Maria e a Peleja de Zé Ramo e Lampião, do grupo Cordel Rebeca, com a participação de Joésia Ramos. E outro espetáculo também interessante, feito por um grupo de detentas, o grupo Penarte. Interessante esse trabalho. O dia que os cadeados se rebelaram. É bem próprio, né, Amaral? Penarte falando dos cadeados. Penarte é bom. Fez uma referência elogiosa também à Fábrica de Alegria, do grupo Brinquedo Olê, como espetáculo infantil. Veja, Amaral, foi um evento importante, nós conversamos sobre isso, mas veja, a participação de grupos de fora ainda é tímida. Tivemos um espetáculo da Paraíba, um do Ceará e um de Goiás. E hoje, nós discutimos sobre isso, essa falta de intercâmbio cultural interfere muito na qualidade do espetáculo local. Porque falta esse diálogo. É, veja só, o que acontece na realidade é que as grandes companhias de teatro, Fernando Montenegro, etc., do top de Fernando Montenegro, eles não viajam mais pelo Brasil, porque tornou-se muito caro. Quer dizer, esses grupos passam a sua temporada nas cidades do interior de São Paulo, que são muito mais... Porque é um mercado riquíssimo, Amaral. Tem um mercado rico, então, trazê-los tornou-se quase impossível. Nos velhos tempos da SCAS, a coisa era bem diferente, porque os grupos vinham pela bilheteria, tinham uma bilheteria garantida, eles tinham aqui o acolhimento da SCAS, que naturalmente entrava com hospedagem, o governo talvez fornecesse uma ajuda, as passagens eram fracionadas, quer dizer, o grupo vinha para o Nordeste, vinha para a Bahia, para a Sergipe, de Sergipe para Pernambuco, eles fracionavam. Então, era feito, havia essa prática e esses grupos vinham. Agora, não há quem realmente, quem possa trazer grandes companhias com cenários elaborados pelo interior do Brasil. A não ser os caça-níques, né, Amaral? Essas peças... Vem os caça-níques. Os caça-níques vêm, cobram, e todo mundo vai e tal. Nós deixamos de ver realmente o teatro... Mas, Amaral, será que errado não estamos nós, eu e você, por exemplo? Eu, menos para você que fez teatro, porque o público talvez queira isso. Eu digo a propósito do... Hoje, o escritor Vagalhosa deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele fala isso. Ele diz, olha, o mundo está virando a civilização de espetáculo. Ele diz, a grande cultura, aquela que eu descobri aos cinco anos de idade e fiquei maravilhado com ela, ela está indo embora. A obra de arte, ela está condicionada a essas lógicas aí. Veja, Luciano. As grandes exposições de arte não chegam a Sergipe, se bem que nós não temos um local aqui... Um espaço adequado. Um espaço onde expor grandes telas. Mas tem um rodão, tem exposições de impressionistas e expressionistas franceses, que vem e fica no eixo Rio São Paulo e Belo Horizonte. Quer dizer, naquele tempo, para contribuir com a memória, que é o que eu sempre gosto de fazer, não havia Ministério da Cultura e nem nós tínhamos Secretaria de Cultura. mas havia o Ministério do Interior, que era o Ministério do Exterior, aliás, que era quem patrocinava essas... Esse intercâmbio até internacional, né? Companhias internacionais mais grandes mesmo, como o Balé do Senegal, como os Menos Cantores de Viena, grandes companhias de renome internacional, iniciavam a temporada por Sergipe. vinha o primeiro para Sergipe. Isso tinha muito a ver também com o prestígio de Zé Carlos Teixeira, ex-deputado federal, e com um excelente relacionamento nos ministérios, que conseguiam que eles viessem de uma maneira que a economia sergipana pudesse suportar. Mas não era realmente tão caro. Os alternativos, não, nós trazíamos para as nossas casas. Trouxemos do Zec, trouxemos da Ângela Rorô, trouxemos do Zicroquetes, trouxemos do Ziposse. As Drubo trouxeram o trombone. Essas companhias vieram, era uma coisa mais alternativa, a gente distribuía nas casas mesmo da gente, e deram realmente uma contribuição muito grande. Agora, o que está fazendo a Secretaria da Cultura, que eu estou achando acertado, é promovendo oficinas. Oficina com uma espécie de residência, né? E o ator vem dar um curso e que passa um mês. Porque muitas vezes é na balada, é na convivência, no dia a dia, que... Eu diria muitas vezes não, é assim que funciona, na prática. Agora, veja, eu tenho a impressão, é uma impressão a partir de uma ótica muito pessoal, mas que esse assunto que nós já abordamos hoje aqui, que é a migração de recursos, que eram rubricados para incremento à produção artística e cultural, eles migraram supostamente para o turismo, mas não é exatamente para o turismo, é para o evento. Um evento de massa, né? E esse patrocínio estatal para o intercâmbio, ele escasseou na área da arte. É verdade. Porque eu tive a oportunidade de ver, Luciano, também a entrevista do Vargas Rosa, e apesar de ter dito, de ter feito essa constatação que você fez aí, ele diz o seguinte, dá importância de resgatarmos as obras que realmente têm valor artístico. E isso, eu acho que nós estamos passando por um período de escassez, Sérgio, que o intercâmbio está deixando a desejar. Exatamente. Naquele tempo havia a Funarte. A Funarte era uma instituição muito ativa. Sergipe recebia mensalmente dois grupos, através da escasse, de música erudita, com o teatro atendeu cheio. Era gratuito, mas nós recebíamos grandes pianistas, grandes orquestras, e era a Funarte que foi extinta no governo de Collor. Funarte, Embrafil e tal, ele extinguiu tudo isso. Ele detonou com tudo isso. Mas era a Funarte que patrocinava isso. Agora, veja só, Amaral, no âmbito federal, a maior parte desses organismos, eles já estão, eles foram remontados, né? Eu acho que nós estamos realmente com uma deficiência nesse link. Sergipe e Aracaju com o resto do Brasil. A propósito, voltando ao texto do Anderson Bruno, o título é Teatro Feijão com Arroz. Ele faz uma comparação do teatro local com o grupo da Paraíba, o grupo do Ceará e o grupo de Goiás, que não são centros que tenham uma expressividade artística. E mesmo assim, ele constata, claro, é uma opinião do crítico, pode ser contestada, mas a constatação dele é que nós ainda estaríamos, ainda estaríamos, digamos, num degrau mais baixo. Ainda não chegamos no nível desses três. É muito difícil. Veja bem, nós tivemos a sorte, a secretária Luísa Galdino, ela presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Cultura. Não é? Quer dizer, ela chegou a um... E mesmo assim, que a gente conhece, ela é ativa, é uma pessoa que é ativa e interessada, quer dizer, nós não tivemos grande aporte de recursos. Por conta disso, né? Por conta disso. Vem alguma coisa para o patrimônio histórico, vem, por exemplo, agora esse festival de teatro, ele foi produzido graças à Lei Raul Neto. A Ubanese entrou e outras instituições. A nossa Orquestra Sinfônica tem o apoio da Petrobras, tem o apoio de algumas empresas. Mas há empresas, e isso poderia ser pauta para um contraponto, há empresas que realmente devem a Sergipe, como a Vale do Rio Doce, empresas como a Valmarte, por exemplo, empresas como a Energiza, elas devem a Sergipe. Um aporte maior de recursos, entendeu? Pela Lei Raul Neto, que não é recurso da empresa, mas renúncia fiscal do governo, ela deve uma atenção maior à produção cultural. E aí, quando se diz cultural, precisa de teatro, de literatura, de dança, de música, do Sergipe Paz. Amaral, a sugestão está aceita, certamente nós vamos voltar a esse e a outros temas. E há um paradoxo, nós nunca tivemos a arte local tão divulgada. Nós estamos quase no final do contraponto. Luciano Correia. Não, a gente não vai poder falar da mão boba de Geraldo Thomas, né? É, não vai ser possível, não temos tempo. Ó, o contraponto chegou ao final. Encerra aqui mais uma edição do contraponto. Eu agradeço a audiência de você que está aí nos vendo e participando do contraponto pela TV ou na internet. E na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do contraponto aqui pela TV APRP. na semana. E na semana que vem itinha. E na semana que vem você. E aí E aí E aí E aí E aí